Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus impede em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 7, e o nosso tema é os perigos do deserto. Irmãos, o deserto, Deus nos conduz, nos abençoa, faz nós termos experiências com Deus, porém, há perigos no deserto. E aqui o nosso texto do dia, que está em Salmo 124, 8, diz assim, O nosso socorro está em um nome do Senhor, em um nome do Senhor que fez o céu e a terra. Apesar das dificuldades que o deserto nos proporciona, nós temos a bênção de Deus, nós temos a graça do Senhor. E isso que nos cerca, isso que nos ajuda, é essa força que Deus nos dá no deserto. Mas o deserto também há perigos, há perigos de desconfiar da bondade de Deus, há perigos de querer murmurar contra Deus. A nossa síntese, em algum momento da nossa trajetória, haverá desertos, a serem transpostos, é preciso ter muito cuidado para não sucumbirmos ante aos perigos que surgem nesses dias difíceis. Ou seja, Deus nos guarda no deserto, Deus cuida de nosso deserto, porém, também há dificuldades no deserto. Irmãos, as dificuldades são maiores aos nossos olhos do que a bondade, as misericórdias de Deus. Em números 21 ao 13, diz assim, Chegando os filhos de Israel, toda a congregação do deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cades, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. No mesmo ano, meus irmãos, eu vou ler só esse versículo, mas no mesmo ano que Miriam morreu, Arão também veio a falecer. Moisés ali, que Miriam, os seus irmãos eram grandes ajudadores de Moisés, ajudavam muito a Moisés, teve aquele episódio da murmuração dos dois, porém, nós vamos que eram familiares de Moisés. Moisés ficou muito triste, Moisés ficou muito abatido com isso. Eu vou ler aqui também mais um versículo, versículo de número 2. E o Senhor disse a Moisés e Arão, Porquanto não me cresces a mim, para me santificar a gente dos filhos de Israel, por isso não me tereis essa congregação na terra que lhe foi usada. Eles também murmuraram contra Deus, ali quando Deus falou para Moisés falar com a rocha, e Moisés bateu na rocha, que é a rocha que simboliza a Cristo, ou seja, duvidando da providência de Deus. A nossa introdução. Aqui é um perigo também, que foi um perigo que Moisés correu, infelizmente ele foi prejudicado com isso, com a sua própria atitude. Números 20 narra episódios que aconteceram no 40º ano da viagem do povo de Israel pelo deserto. O último ano. Os fatos são sobremodo, decisivos e mencionam, por exemplo, o falecimento de duas pessoas muito queridas, Arão, Miriam e Arão. Trata também da rejeição e repulsa de um povo com o irmão Edom, que impediu Israel de passar por seu território. Quando eles disseram, olha, nós vamos passar por seu território, e nós não vamos beber água, não vamos fazer nada, a gente só quer passar por aqui, porque no caso, ia diminuir muito o tempo deles, da peregrinação deles. Claro, Deus permitiu que eles falassem. Eles nem deram resposta, nem disseram nada, só o povo de Israel entendeu que eles não queriam. Edom, meus irmãos, é uma terra por labirintos, é uma cordilheira que eles passavam ali, que o povo Edomita tinha total domínio de pegar e prejudicar o povo de Israel, matar muitos israelitas. Eles pediram gentilmente para poder passar por ali, eles não deixaram, também não queriam enfrentá-los, mas nós vemos que eles se negaram, se negaram a deixar passar. Quem era Edom? O descendente de Esaú. Os Edomitas eram descendentes de Esaú, chamados Os Vermelhos. Então tinha essa rivalidade dos irmãos, ou seja, a descendência de Esaú, não propriamente de Esaú. Porque Esaú, ali no último momento, quando Isaac morreu, Jacó e Esaú fizeram uma aliança. Quando teve aquele encontro entre os dois, que Jacó ficou muito preocupado com o que acontecia. Mas nós vemos ali que teve uma aproximação dos dois. O deserto, sem dúvida, é um lugar perigoso. Irmãos, é um lugar de bênção, é um lugar que nós vemos o trabalhar de Deus, é um lugar que nós vemos as bênçãos de Deus, no nosso dia a dia, cuidando de nós, não de uma forma como a Terra Prometida, mas nós vemos o cuidado de Deus conosco no nosso dia a dia. Hoje a gente tem mais comunhão com Deus, porém pode se tornar um lugar muito perigoso para nós, como é. No deserto surgem críticas. O quanto... Tópico 1. Tópico 1. No deserto surgem críticas. Parte 1. Quanto à espiritualidade. Em Números 16.3, Moisés foi acusada por Coréia e Datanha Birão de não possuir autoridade espiritual para conduzir o povo. Irmãos, a crítica vem de todos os lados, ainda mais quando vem dos líderes, porque esses homens eram dos líderes do povo de Israel, que ajudavam Moisés a administrar o povo. Então, quando vem de uma certa forma da liderança, ou seja, daqueles que deveriam ajudar mais intimamente, estão querendo atrapalhar, porque se viesse do povo, meus irmãos, do próprio povo, criticava normalmente, mas se viesse do povo, seria mais fácil. Mas um dos líderes, essa crítica, aí fica mais pesado. Então, Moisés teve que ter muita sabedoria, e nós também temos que ter, porque às vezes as pessoas não vão acreditar na nossa espiritualidade, não aquelas que estão longe. Às vezes a gente acha, não, a pessoa nem me conhece. Não, é aquelas que estão perto, muitas vezes estão no nosso dia a dia, e nos acusam, e duvidam da nossa vida com Deus. Quanto à moralidade, depois de tantos anos sendo cuidados por Deus, os reentas ainda conseguiam murmurar a respeito das decisões de Moisés, e com isso, desestimulavam o povo a herdar a terra prometida, que manava leite e mel. Irmãos, é sempre aquela meia dúzia que faz o alvoroço. Então, aqui depois de tantos anos, ainda tinha muitos que duvidavam de Deus na vida de Moisés. Isso foi muito prejudicial para eles mesmos. Porque quem colocou, já tinha aberto o mar, Deus usou Moisés para abrir o mar, depois Deus usou Moisés, e tantas maravilhas aconteceram, tantos milagres aconteceram. E agora, já no final, já da peregrinação, ainda duvidar da espiritualidade, da moralidade de Moisés, de quem é Moisés? Não, pera lá. Então, nós vemos, irmãos, que as pessoas também vão duvidar a nossa moralidade, e não é aquelas que estão longe, é sempre as que estão perto. Porque as que estão longe, a gente tira de letra. Mas as que estão perto, é o que dói mais. Ano 3. Quanto à sinceridade, em números 20, 14 ou 21, encontram registro o pedido que Moisés fez aos redomidos, solicitando passagem, mas eles não quiseram sequer dialogar. duvidaram da honestidade, da boa fé de Moisés, e por isso, arregimentaram um grande exército para fugitar o povo. Aqui nós vemos que Moisés, meus irmãos, aquilo que aconteceu com o povo Israel, as nações comentavam, os povos comentavam ao redor ali. E por que que os redomidos aqui duvidaram da honestidade de Moisés? Moisés falaram, olha, eu vou por aqui, e eu não vou comer nada, eu não vou, o povo não vai comer nada na plantação, a gente não vai beber água, a gente não vai usufruir dessa terra, a gente só quer passar. Só isso que nós queremos, é só passar. Mas duvidaram da honestidade. E aí nós vemos, meus irmãos, que tudo aquilo que está na revista, tudo aquilo que está nas lições, também pode servir para a nossa vida. Quantas pessoas vão duvidar da nossa honestidade, que a gente só pede um favorzinho, que para ele não custava nada. Mas ele colocou o quê? Colocou o exército para mandar o povo embora, para fugir do povo, parar o povo de esse temor. Claro, meus irmãos, Moisés não queria guerra, porque naquele momento não era para eles guerrearem nada, tiveram algumas situações, mas naquele momento não era para guerrear, e aí continuaram a sua peregrinação. Tópico 2. No deserto, a obediência é testada. Pode-se perder a paciência? Moisés era considerado o homem mais manso da Terra, tanto no momento em que foi pressionado, sendo questionado sobre o porquê de 40 anos, antes de ter trazido Israel do Egito para sofrer no deserto, eles preferiram a morte, perdeu a paciência. Qual foi que ele perdeu a paciência? Quando ele bateu na rocha. Deus falou para ele falar com a rocha, ele bateu na rocha, o povo buzinando, depois de 40 anos, como diz a nossa linguagem, de saco cheio, ah, não aguento mais esse povo, não vejo a hora. E aí, meus irmãos, naquele momento ali, não estou dizendo que ele fez isso, não estou dizendo que muitas vezes a gente fica e chega no momento decisivo, a gente perde a bênção. Então nós temos que tomar cuidado e ter paciência do começo ao fim. Moisés, claro, o homem mais manso da Terra, também perdeu a paciência. Estava sujeito, não estou dizendo que ele foi para o inferno, que ele não foi, menciona que houve até uma guerra pelo corpo de Moisés, mas, e se Moisés apareceu naqueles dias, até para os discípulos, nós vemos que ele não foi. Mas a questão é, ele perdeu a grande oportunidade de entrar na Terra Prometida, que era um anseio que ele tinha, que era um desejo que ele tinha de levar o povo e adentrar com o povo nessa Terra. Então, ele perdeu a paciência com isso, e ficou fora, e ficou fora dessa possibilidade. Porque também aqui, no 2, pode-se perder o equilíbrio. Moisés também perdeu até o equilíbrio, até a razão, vamos dizer assim, do que, aquilo que aconteceu. Irmãos, é difícil, é difícil depois de tanto tempo, o corpo está desgastado. Mas depois de tantas coisas que Deus fez, não estou dizendo que foi, que nós somos seres humanos, claro, mas não estou dizendo que, está vendo, Moisés é homem, falhou, pecou? Não, não é isso. A questão é, não é uma crítica que eu faço, mas é uma questão que é reflexão, de nós temos que perceber as coisas do começo ao fim, e não perdermos, e não perdermos a paciência. E não perdermos, aqui, como está o nosso tópico 2, do equilíbrio, Moisés, em desobediência à palavra do Senhor, feriu a rocha por duas vezes, o Senhor, porém, tinha determinado que Moisés falasse a rocha, como nós estamos comentando. Ele perdeu o equilíbrio, o que é o equilíbrio? O equilíbrio intelectual, o equilíbrio moral, no caso, não que ele pecou contra Deus, assim, um pecado de imoralidade, mas, aconteceu algo ali que não precisava ter acontecido, era só ele falar com a rocha, mas ele ficou tão desequilibrado, que ele nem pensou, acredito que em Deus, porque realmente não pensou, mas será que vai sair a água dessa rocha? Duvidou do poder de Deus, depois de tantas coisas que Deus tinha feito, e aí, meus irmãos, ele feriu a rocha. E o milagre não deixou de acontecer, não é pelo pai de não ter partido da rocha que era no céu, a água saiu sim, só que, por isso, porque Moisés tinha tanta proximidade com Deus, meus irmãos, quanto mais nós somos próximos com Deus, nós vamos ser requeridos em vários detalhes da nossa vida, e é por isso que nós temos que estar atentos aos detalhes que nos cercam. Então, veja que Moisés feriu a rocha, e ali, quando ele feriu a rocha, nós vemos que Deus determinou que ele não entraria na terra prometida. Pode-se perder a promessa, não existe algo mais seguro na vida do que as promessas do Altíssimo, ocorre que a maioria delas é condicional, ou seja, para a concretização, carece de que os beneficiários permaneçam obedientes a Deus. Irmãos, essa conversa, até em que toca, que quem tem promessa não pode morrer, quem tem promessa não morre, irmãos, eu particularmente não creio nisso, eu creio como está aqui o comentarista escreveu, ser obediente do começo ao fim, eu creio que nós temos que ser obediente a palavra de Deus, aquele que é o dono da promessa, porque não é da hora de Deus falar para nós, falar para mim, para você, olha, você vai ser um pastor ou uma irmã, você vai ser um grande missionário, e a pessoa não lê a Bíblia, e a pessoa não ser obediente com Deus, e a pessoa não buscar Deus, e a pessoa não orar, não fazer a vontade de Deus, não adianta, tudo que a gente recebe de Deus é por misericórdia, mas também pelo esforço que nós fazemos, é pouco, meus irmãos, pelo que Deus fez por nós, mas é por isso que Deus faz, porque Deus não entrega nada para nós de graça, de graça que a gente diz, é de uma forma que a gente não vai conseguir administrar, nós temos que estar preparados para recebermos as bênçãos de Deus, e Deus não entrega nada assim para ninguém, Deus quer que a gente requer que a gente venha ter obediência, obediência àquilo que Ele nos determinou, então aqui, pode-se perder a promessa? Claro que pode, como não? Em Hebel nós vemos que teve homens que de tanta proximidade que teve com Deus, não aconselhamos as promessas da terra, criando coisa maior ainda, e outros lhe alcançaram porque perderam no meio do caminho, meus irmãos, então as pessoas podem perder, podem perder porque não estão se preparando, não estão buscando a Deus, pelo pouco esforço que nós podemos fazer, porque é pouco, meus irmãos, perante aquilo que Jesus fez por nós, é pouco, é pouco, então as pessoas ficam acomodadas, é Deus, se Deus quiser fazer, Deus vai fazer, me larga, e eu vou acordar, dormir, acordar de manhã já cheio de entendimento e sabedoria, cheio de conhecimento da palavra, não é assim, se nós não estudarmos não damos a Bíblia, não procurar se aplicar e conhecer a palavra de Deus, a gente não vai conhecer nada, irmãos, nós vamos ser francos e sinceros, mas a pessoa que não sabe ler, aí é outra história, é a misericórdia de Deus do céu, que faz ver pessoas que não sabem ler, pregar muito mais do que aquelas pessoas que conhecem, não que eu estou julgando quem prega mais ou quem prega menos, mas a gente sente mais a presença de Deus, eu particularmente senti muito mais a presença de uma pessoa que não sabia ler, do que aquela que era um teólogo, não é isso, o que Deus nos direciona a dizer, faz a gente entender, é que nós temos que parar de ser acomodados, e o deserto é isso, o deserto é para aprendizado, o deserto é para crescimento, então aqui, nós vemos que a pessoa pode perder a promessa sim, e se não ficar esperto, perde a salvação, porque a salvação não está condicionada a nossa vida, está condicionada a palavra de Deus, se a nossa vida estiver condicionada ou estiver alinhada com a palavra de Deus, amém, esse negócio de que é o ave salva, o salva, o pará sempre, eu não creio nisso, tem muitos que creem, cada um, que a pessoa não foi para o céu porque não era de salvação, tem muito disso, eu creio que a pessoa pode sentir a alegria da salvação e pode perder, o David falou, volta a me dar a alegria da salvação, então eu creio que a pessoa pode perder a salvação, porque quando perde a alegria da salvação é porque perdeu a salvação, vamos continuar aqui, topo 3, no deserto chega a solidão, a morte de Miriam, então teve a morte de Miriam aqui na parte 1, teve a morte de Arão na parte 2, claro meus irmãos, a solidão ela vem, ela vem para todos e às vezes, Moisés aqui, ele perdeu Miriam e perdeu Arão que eram seus parentes, mas às vezes a solidão pode vir e a gente chega a casa cheia e a gente pode se sentir sozinho, a casa pode estar cheia de parentes, pode ter uma festa cheia de gente e a gente pode se sentir sozinho, aqui o comentarista colocou Arão e Miriam e até destacou essa questão da solidão de Moisés que não tinha familiares, mas às vezes a coisa pode estar cheia, a gente pode estar em um lugar cheio de gente, pode estar na igreja, a igreja está cheia, quem nunca se sentiu assim? Vai se sentir sozinho, então são situações que a gente passa no deserto e que a gente tem que trazer o que para nós? Maturidade, porque quando Deus nos coloca no deserto é para que a gente venha a crescer em maturidade, experiência de vida, o que é maturidade, meus irmãos? É colocar a experiência em prática depois, no longo dos nossos dias, nos dias que nós vamos ter, nós vamos colocar a experiência em prática, isso se chama maturidade, não experiência por experiência, aí eu passei, aí eu passei, mas depois, lá na frente, não consegue aplicar aquilo que aprendeu, então aquilo que quando a gente aplica a nossa experiência se chama maturidade, e é isso, quando Deus permite que a gente passe no deserto, é isso que Deus quer de nós, e aqui no tópico 3, Moisés é um líder com poucos amigos, só Josué era amigo dele, irmãos, um líder de verdade, veja bem uma coisa, eu sei que é estranho dizer, mas o líder de verdade, meus irmãos, ele tem pouquíssimos amigos, ou às vezes, nenhum, nenhum, ah, mas você leva a pele, mas a Bíblia diz que ele tem que ter amigos, ele é um dia amigo, então nós temos que fazer amigos, claro, meus irmãos, nós podemos ter a pessoa como nosso amigo, mas será que aquela pessoa não nos tem como seu amigo? Então, a partir desse princípio, nós vemos que, muitas das vezes, se a gente for peneirar, a gente chama todo mundo de amigo, tem pessoas hoje, tem as redes sociais que a pessoa diz no Facebook, eu não tenho Facebook, mas quem tem diz, eu tenho 4 mil amigos, mas se tem 4 mil amigos, tem pessoas que nem conhecem, se for peneirar, dos que conhecem, sobra 50, ou 100, ou nem isso, e se peneirar, dos que convivem ali com a pessoa, é uns 10, 15, né, daqueles que são chegados, que tem uma conversa, mais uns 5, daqueles que são amigos de verdade mesmo, meus irmãos, às vezes, dependerá, tem um ou dois, e olhe lá ainda, então, Moisés, um líder, às vezes você quer buscar a presença de Deus, saiba, você, nós que buscamos a presença de Deus, queremos a presença de Deus, saiba, que muitas das vezes, a gente vai se sentir sozinho, no meio de muitas pessoas, e não vamos ter amigos, como a gente gostaria de ter, como a gente vê muitos que tem, às vezes o mundão aí, tem amigos aí, o camarada tem amigos, amigos, porque está na mesma coisa do que ele, mas quando a gente tem um propósito de buscar a Deus, nem todos estão nesse mesmo propósito, fica, a gente não tem amigos, a gente fica sem amigos, e às vezes a gente fica sem amigos, às vezes tem um ou dois, e olhe lá, né, para a gente contar, a gente vê Jesus, Jesus, nos 70 discípulos que ele enviou, quantos tinham? 12, dos 12, um era ladrão, então ele tinha 11, dos 11, ele levou 3 para o monte da transfiguração, né, são 3, dos 3, o único que estava com ele ali mesmo, ali firme, junto dele, era só um, João, então meus irmãos, até o próprio Jesus, né, então as pessoas às vezes se aproximam de nós, por interesse, a pessoa é um grande líder, fala bem, se aproxima por interesse, não porque é seu amigo, não porque quer te ajudar, vamos vigiar nessa questão, e agora, a nossa conclusão, como pode, tanta coisa ruim acontecer ao mesmo tempo? Moisés poderia ter feito esse questionamento, em números 20, algumas das maiores tragédias aconteceram com Moisés, morrem, Miriam e Arão, seus irmãos, os vizinhos, seus irmãos, os vizinhos, redomidos, descendentes de Jesus, ao demonstram, aversão para com os hebreus, e por fim, Moisés é reprovado por Deus, o qual não lhe permite entrar na terra prometida, os perigos do deserto são muitos, é preciso vigilância, no mesmo tempo, a gente está aprendendo com Deus, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, e da forma que a gente encara as coisas, é por isso que a gente tem na presença de Deus, porque chegará momentos decisivos na nossa caminhada no deserto, amém meus irmãos, você que não é assinante do nosso canal, está convidado a se assinar, e que Deus te abençoe, fique na paz, Deus abençoe. e que Deus te abençoe.